Olá a todos, o meu nome é Sofia Dias, sou chefe de cozinha vegan e eu estou aqui para fazer convosco um humus de cacau com alga essencial de laranja. Então, cozemos o grão de bico com alga com bui e folha de louro. E agora, depois do grão estar cozido, vamos adicionar ao nosso processador o grão de bico cozido. Cacau em pó, bebida vegetal, neste caso esta é de aveia, uma pitada de sal, esta é sal dos Himalaias, 5 gotas de óleo essencial de laranja, geleia de coco, vocês podem usar adoçante com uma geleia de arroz ou o mel, para quem utiliza mel, podem também utilizar açúcar de coco, se preferirem. E agora é só processar tudo. Temos o nosso humus de cacau e laranja pronto, vamos adicionar umas pepitas de cacau cru e decoramos, neste caso, com bananas hidratada e bagas de goji. É uma ótima solução para começarmos o dia, em vez de utilizarmos outros produtos para pôr no nosso pão, utilizamos este humus de cacau com laranja, é ótimo para o lanche também e é super nutritivo. Obrigada e até à próxima receita.